É como se fosse pai e filho, não é? Sabemos nós a história do Nathaniel e a história que o Guto deu o suporte... Nossa! Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus parceiros Miro Nilton, Keylor Brock, sou youtuber, para mais informações aqui na descrição E é isso família o vídeo começa como? Deixando aquele vosso like espertão, aquele like maroto e muito gostoso no início do vídeo para fortalecer aqui os caras E não te esqueçam de se inscrever no canal e assim também acompanhar outros vídeos dessa maravilhosa família O vídeo de hoje nós vamos ver o Guto nos fala do encontro que ele teve com os seus amigos Mostrou a cidade e sabemos nós que neste vídeo foi o encontro do Guto e Nathaniel É o nosso amigo moçambicano que já se encontra no Brasil e ele se encontrou... Eu acho que é um dos encontros mais esperados hoje em dia de youtubers, né? Não os youtubers de intercâmbio brasileiro moçambique Então, o encontro do Guto e Nathaniel Se é muito longa, deixa aquele outro like, bora pro vídeo Que deve ser muito, mas muito, ó... Interessante! Aventuras do Guto Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui... Chora um pau! Eu tava com saudade de ouvir o cara! Chora um pau! Seja muito bem-vindo, eu sou o Guto Estamos iniciando mais um vídeo aqui das nossas aventuras no sítio Uhum Hoje estamos indo pra cidade um pouquinho... A mãe É... Muito medo Muito A mamãe ganhou essa fruta de presente, hein? É... Estou indo lá na cidade agora, pessoal, mostrar a cidade pro Diego e pro Cataís, né? É... Eles estão aqui em casa, né? Do Rotalino e Pelo Mundo Uhum O tempo não tá ajudando, a gente tá com vários planos de aventura aí, mas por que esse tempo não dá? Chove quatro vezes por dia Meu Deus! Mas tu tá aqui, tá um pouquinho aberto Quatro vezes por dia, nossa Não, Diagão, o tempo não tá ajudando a nós, hein? É... Mas tá bom, só de estar aqui já tá bom demais Já tá bom demais, né? Vamos lá apresentar um pouquinho pra vocês de Cristina então Taís tá aí também, ó Chique! Sim Bom, por conta da chuva hoje... O portão que ele fez Muito molhado, o pedreiro não veio hoje Mas tá aí, nosso portãozão Uhum Bonito, hein? Que beijo, né? É o Guto Os puxadores dele Pintar a tinta, já chegou a tinta e o verniz Mas não dá pra mexer com tinta por esse tempo, gente É, sim, pra chuvar não dá Então se eu pintar ali, quando a chuva vem, tira a tinta tudo Então, vamo lá, suba Você que vai pro piloto, Théo? Então tá bom, então Vou entrar aqui Pode ir, então A turma tá toda aí, ó Uhum Chora o pau! Chora o pau! Olha aí Sempre com cachorinho, gente É Cristina, a cidade dele, hein? Cristina Vai ver essa música, ó! Uhum O gado A vaca O boi Lá no Brasil falam boi 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 tudo Nós vaca faz lá mais vaca quando É morto Uhum Carne de vaca Nunca falamos carne de boi Na rodoviária Carne de vaca ou carne bovina Ou carne bovina É O dia do Vataísque aqui Era uma antiga ferroviária, né? É... A Maria Fumaça tá aqui, ó Eles tão conhecendo ali Gravando tudo pro canal deles Uhum O dia não tá ajudando Mas fez uma traga O lugar é maravilhoso Que é de montanhas Meu canal eu já mostrei tudo, né? Essa caixa d'água Uma caixa d'água lá de Londres É... Muito bacana aqui Toda a história que tem aqui Eles tão gravando completinho ali Tudo aqui Aí vocês correm no canal deles lá Pra tá ali ver pelo mundo Pra vocês verem Bom, acabei de dar uma volta com eles aqui É... Conhecemos a Maria Fumaça Essa Maria Fumaça Ela é... Maria Fumaça É que tem um museu Com várias coisas antigas Da estação aqui Nossa... Rodoviária Muito boa Lembrei Maria Fumaça Lembrei de uma reportagem De Domingo Espetacular De Maria do Cemitério Vocês viram? Uhum É... Ela gostava de ficar no cemitério É... Lembro dessa reportagem Datada de 1891, ó Quem viu essa reportagem Comenta aí, hein? Ainda Cristina Ela é escrita com CH, né? Igual farmácia PH Mas hoje não tem mais o H Meus pais gostavam bastante de ver aquilo Quando viram... Eita... 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 Ela servia para abastecer os trens É... Pegamos a nossa mãe novamente lá A nossa mãe É nossa, né? É... Cuidando de nós igual mãe Então... Então tá bom É... Nossa mãe Bom investimento Júnior, hein? Bom investimento Júnior, hein? É... E o pessoal já entrou aqui já É... É incrível Bem chique É bem chique Gostei Bonitinho, hein? Ué, me serviram ainda? Espereci Estou esperando, mas vamos comer então Vamos embora Uhuuu... Lasanha Lasanha, sim Nossa Ó, esse arroz, qual é esse arroz aqui? Ó, bonitinho Parece farofa Parece farofa, é Parece fígado Uhum, uhum Uhum Estragonofe Uhum Batata paisa Estragonofe é mesmo que fígado, né? Hum, não Parece que não Parece que não Hum, não Não é, meu irmão Não sei o certo lá no fundo, Major O que você tá comendo? O que você mais gosta, hein? Maionese 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 Eu tô aqui, gente Eu gosto muito de um bifinho Para mim, gente Nossa, que delícia Comida bem colorida Não pegou chuchu, Thais? Não tem, né? Sim Falou chuchu, Thais Boa de batata E os cachorros, ficaram lá? 20 minutos depois E aí, gostava da comidinha mineira aí, não? Top, né? É incrível Show de boa É Eu não sei os sabores, mas ela é bonita Sim Mas ela precisou fazer, deu uma folguinha pra ela, né, gente? Agora vamos dar uma voltinha com eles aqui na praça Tem o nosso leão aqui, que dá pra sentar em cima, tudo Ok Tem um chafariz ali, que tem um menininho fazendo xixi Vamos mostrar tudo pra eles aqui Aí, gente, ó O Diego montando aqui Opa Leão Montou no leão Montou no leão Esse leão, ele é datado aqui de 1908, tá, gente? Olha só Muito tempo, né? Como é antigo, né? Muitos anos É E se você reparar as construções aqui, é 1916 É São antigos, históricas Ali tem uma casa bonita também Na casa de 1916 Na minha casa tem que ter aquela... uma estatua assim de leão, hein? Leão? É, eu quero bastante Me lembro leão da tribo de Judá É, ela tem que colocar leão, pra mim significa... é... ter gara, ter força Uhum De ir atrás daquilo que você quer e tudo mais, ó Persistência, então... era um leão É, muito... muito bacana aqui Eu tenho orgulho dessa cidade que é a jornalista Pô, gente, vamos engordar o Diego com a Thaís aqui, ó Ah, mas... Trouxe eles aqui agora na vendinha, gastrobar aqui, que eu já filmei pra vocês, né? Que é da minha amiga Lívia E pra eles experimentarem aqui o pudim de café Uh, pudim de café Pudim de café? Porque a mamãe já deu aqui, a gente apaixonou esse pudim demais Pudim de café, meu Deus, o que é que não tem no Brasil? Essa vez é escuro, até É É É cor de café, né? E tem... tem... tem aquela coisinha de café ali em cima Uhum Muito bom Maravilhoso, né, cara? Delícia Olha, eu tentei fazer essa receita, eu não consegui A gente dá um putiço, por exemplo Pô, o Guto sabe cozinhar? É, o Guto manja Acho que ele consegue Na fome ele faz tudo Eles não compartilham o segredo com a gente É... esse é o segredo do restaurante Do restaurante tem que ter sempre um toque especial Só deles, então, não podem desvendar esse segredo Essa textura desse pudim É briga com o pudim de leite, né? Quebra um pouco Olha essa pudim de café, mano E é suave, né? Olha só o modelo Opa É o modelo O pudim vai pra cá O contrário Pra cá É Vitamina, amor Tô filmando isso aí Já tirei foto Olha aí, gente Tem um livro trazendo um pé de café aqui pra nós, ó Planta de café Planta de café Planta de café Planta de café Pra perceber que o brasileiro faz isso E aí, mano Tudo beleza? Como é que você está? E volta a perguntar Pergunta duas vezes Vai, manda um alô aí pra quem Quer mandar um alô pra namorada? Já tem? Já não, né? Não Não, é novo aí Já olhou pra mãe, ó Oi, gente Aí, ó Ó, tá meio encabulado Um pedaço de café A Lívia deu uma aula pro dia com a Thaís aí, ó Sobre os cafés aqui, natural Os recursos arábicos E a mãe ganhou um presente dela aqui, ó Uma goiabada Eu queria dizer goiabada, é Já comi O que ela também é já comi É muito doce É muito doce Ó, não tão muito Essa eu comi como deve ser Essa eu gostei Goiabada Mas o que foi mais doce aqui, meu Deus Não consegui tanto Foi rapadura 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 é doce, mas não é mole, não É É Não é mole, não Acabamos de sair da avenguinha ali, onde a gente comeu o pudim Agora eu vou mostrar pra eles aqui a fonte É, de água que tem aqui na cidade, ó Antigamente a cidade era abastecida por essas fontes aqui, ó Oh Lembra, na altura nós também tínhamos algo assim, tá? Que gemoque Chamamos de gemoque Alguns lugares ainda usam também É de alvinaria, tá? Que sobrou, que restou Mil e oitocentos Nossa Muito linda Era de tatatatatataravô Oi filho A gente estudava na aula e a aula dia de sexta-feira acabava mais cedo Aí uma menina tinha mandado cartinho pra mim, eu vim aqui Ficar com ela Aí eu fiquei, eu lembro que a aula, aí ela tinha que esperar o ônibus dela, que era onze horas Uhum Aí, primeira vez, né? Vai dar um beijo na boca Aí eu lembro que depois de du... Ela tinha duas horas pra ficar comigo, eu lembro que depois de uma hora e cinquenta eu consegui fazer isso aqui, ó Ahhhh 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 Câmbula Câmbula Especial Coisa diferente Câmbula 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 é bonita bem bonita casamento é eu vou casar lá no sítio eu não vou casar aqui tem que entrar aqui a mãe mesmo se casar no sítio tem que ir à igreja tem que ir à igreja igreja é coisa sagrada tem que ir à casa do senhor meu deus já me avisaram como estamos na época da quaresma então todos os santos eles ficam cobertos daqui a pouco vamos aí a semana santa eu vou casar lá no sítio domingo dos ramos eu vou contar uma história pra vocês aí o padre ele vinha e dava o sermão aqui sentado tinha três cadeiras e eram três cadeiras do padre e um de coroninha de cada lado eu sentadinho aqui só que eu sempre senti muito sono meu deus aí meu minha mãe ela sentava ela sentava no primeiro banco aqui ó por que que você sentava aqui meu eu ficava com medo de você cair eu ficava dormindo na igreja eu falava que levantava pra segurar e eu assim que eu casava ó é de sono eu ficava eu ficava não sei se eu escutava o padre se eu ficava olhando pra ver se ele ia cair nossa mas eu era criança mas eu sentia muito sono bem no meu padre com essa falada ela só o inimigo pra cair eu tinha 8 anos né mas o gozinho ainda é bom de dormir virou na sereida ai depois de dormir barulheira ruim o bicho ia pra ele 5 minutos ele tava dormindo sempre foi bom pra dormir que vontade que tinha de dormir pra passar rápido né e ele conseguia incrível ó pensa se ele não tá fresquinho aqui dentro o cair entrou pra dormir ó quero ter um sono abençoado é meu lugar tá fresco tá bom fala dormireira ai vou continuar seu sono hein dorma ai dorma ai amigão desculpa desculpa não queria que me enxergue você tem mato comigo ó quero ter um sono abençoado já mudamos de cenário novamente trouxe o Diego com a Thaís agora pra conhecer a nossa cachoeira aqui que é a cachoeira da gruta já mostrei pra vocês alguns vídeos deu essa impressão né é por conta da chuvarada a água tá bem encardida assim ó mas olha que lugarzinho mais aconchegante fazer piquenique um piquenique no lugar desse ó muito bem cuidado aqui é top de boa gente vamos mostrar pra eles meus poços ó ó não dá direito isso cachoeira cachoeira um piquenique no lugar desse é uma maravilha ó que bichinho é esse uuuh o que que é? vocês sabem o que é? não, nunca sei tem um formato de lacraia né? sim ou santopéia mas ó tem espinho uuuh 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 nunca tinha visto aquilo é um lugar incrível é um lugar bonito mano vinte e quatro vinte e quatro água escorrendo é aqui tem tem aquele toque de chegamos aqui no poço principal é a Thaís acabou de cair um abacate ali nela ali ó uuuh essa levou pra casa né? uuuh e a velocidade caiu até machucou ela coxiu o peito dela não sei como é que perigoso né? mas olha ali ó tá carregadinho de abacate ó tudo saudável os abacatão uuuh agora que é a época do abacate no brasil também uuuh opa que coincidência hein? mas lá é que sempre tem e aqui do lado goiaba goiaba vamos ver se eu pegar com a goiabinha e vamos ver se ela tá boa aquela branca aquela branca uuuh bom trouxe a Thaís com o Diego aqui agora pra comer o melhor churros do mundo aqui eu tô fazendo propaganda pra dar sim churros meu amigo aqui ó Valdeci gente vocês não tem ideia desses churros aqui ó o churro é aquele que depois do meio assim entra um caninho um canudinho assim pois enche no meio vai ver vai ver aí o churro Valdeci fala aí do tempinho que eu trabalhava junto nas festas que beleza eu trabalhava, trabalhava mesmo? o povo acha que eu não fazia nada assim? eu trabalhava até de uma idade dormia lá na... tomava chuva tudo vendendo pão com pernil e espetinho e o Valdeci é... é a combinha gente vocês tão vendo aquela combosa? hum hum é vendi muito pão com pernil e espetinho né é acabei de ser bem acabei de tudo nessa vida já ah até crepe você vendia né vendia crepe nossa beijo que vida hein beijo não mas valeu a pena né valeu a pena hoje o trabalho fez que a gente é hoje né é essa geração hoje que não quer trabalhar não quer mais nada né olha nossa trabalhar mano aqui quem não falou todos nós falamos na verdade a vida é assim ó viu ó capricha aí que tá parecendo a televisão o chocolate aí? sei lá eu não sei dizer o que é vem pra mim primeiro não é negócio é bem diferenciado agora é doce é hum negócio ó com aquele cremezinho ali ó lama nossa aqui tem que ter um caru 4x4 mesmo o pai tá muito mais é 4x4 trouxe os meninos aqui agora pra conhecer a torre da cidade olha a situação do carro não mas esse caro aqui até fica feliz quando passa esses lugares né o cara é um off road da pesada também é isso parece Ford chovendo bastante né mas é que esse consegue ter a visão agora olha que vista completo da cidade aí ó nossa que bonito do cara é que ele pula daquela coisa será que proíbe fazer uma casa em cima dessas montagens? ó acho que sim né você vai levar com qualquer tempestade é Suíça né Suíça e a Cristina Altura Altos Mineiros olha ali que eles são que búfalos ali estão nossos bisões brisões brisão olha ali estão os bisões é bem bonito bisões olha gente olha dos altos mineiros aí são animais a cidade é essa aqui ó vocês nunca viram esses animais só tem quinto os mentirosos vão falar que é Nelore mas não é Nelore não mas não é vaca não? não é boa isso? é boa e pra nós olha lá tá coçando lá ainda a barriga sem vergonha ó parece diferente bom meu povo já chegamos já descansamos e agora estamos indo jantar é fomos convidados pro meu primo Josimar e a Tati né na qual eu comprei a caminhonete ali que vocês já conheceram ele que tem a van e tudo a gente tá lá na casa deles convidando a Diego e a Thaís que eles seguem também a Diego e a Thaís então bora? bora bora pessoal chegamos aqui olha esse banquete aqui que fomos recebidos olha isso gente que coisa maravilhosa nossa mano ó banquete meu eu amo tá aí o vinagrete moçambicano de tomate oh Neymar Neymar Junior Puma a marca de Neymar quem fizeram uma camiseta daquelas? Neymar Junior é Thaís isso aqui é só pra você viu Thaís Neymar é o jogador que eu mais gosto vai anotando aí aquela cana parece que carninha de porco isso aqui é polenta Thaís polenta polenta gente olha que lindo que tanta comida tanta comida ó tá com fome deu fome obrigado pela recepção viu deu fome sempre no Brasil sempre no Brasil né Diego meu tio João tio João só te ver só te ver minha tia Zilda irmã da minha mãe ó eu agradeço meu cumprimento com a mãe meu primo Josimar show de bola os filhos aqui ó Thales Josimar Augusto eu sou jovem eu sou jovem é eu trabalhei viu eu me apaixonei com essa camiseta Neymar Neymar Junior não vocês sabem eu gosto de Neymar até até foto de capa do meu celular que é Neymar Junior hein eu gosto de Neymar o pai ta onde querido ilustre Luiz Augusto afilhado aí junto é vou processar tinha 11 anos quando foi meu primeiro serviço foi ele que me deu gente 11 anos de idade é ele ta brincando a minha mãe já tava no serviço desde os 6 pra mim também vai processar ele é é isso ai meu povo vamos jantar aqui a gente já tava aqui beliscando também olha esse torreio nossa mas vamos jantar aí é muita coisa é banquete que banquete como diz o Keylor azeitona ah não gosto daquele negócio não eu também não gosto da azeitona azeitona pudim ó foi tanta comida depois de uma noite muito agradável dessa acabamos de chegar aqui no sítio já estamos arrumando aqui pra poder dormir minha cabine está aqui ó é o dia que a Thais está dormindo ali no outro quarto que tem cama de casal e esse vídeo vai ficando por aqui então não perca o próximo vídeo teremos mais surpresas aí vamos ter mais um integrante oh oh não vai ficar pra esse vídeo não revê-lo também e mostrar né apresentar o dia que a Thais pra ele também e espere o próximo vídeo que vocês vão ver tá bom então um forte abraço pra vocês fiquem com Deus e xorupa xorupa oh tem um encontro nossa nossa é como se fosse pai e filho né sabemos nós a história do Nataniel e a história que o Guto deu o suporte nossa maravilha maravilha que saudade como louco bastante você saiu da meio dia ou coisa nossa vai ser top demais também vai ser incrível incrível e é isso família conseguimos ver aqui o nosso amigo Guto é o cara aqui é o hotel um sítio agora muita coisa e o nosso amigo Nataniel o nosso conterano que já se encontra lá na casa do Guto incrível é top demais é top muitas pessoas esperavam que ele se encontrasse com o Guto porque de uma certa forma é como se fosse o pai e o filho o Guto chegou lá na casa do Nataniel ele mostrou muita coisa pro Nataniel pra ele estar na fase em que ele está hoje consegue viajar pro Brasil é graças ao Guto que apresentou ele né ao mundo do YouTube da internet e tudo mais ó é incrível demais nosso muito obrigado ao Guto espero também chegar lá em Cristina também né encontraram o Guto talvez umas maratonas no sítio do Guto ó vai me ensinar a como chama é mamá vaca é é é eu já vi bastante nos vídeos brasileiros e dá aquela curiosidade de querer experimentar aquele negócio ali e tomar o teu leite né tipo direto da do boi nós falamos rápido é mas é isso família obrigado a todos vocês não se esqueçam de deixar aquele like se inscreva no canal e confira também o canal do Guto do Nataniel o canal do Kelo e o Miro na descrição do vídeo e até lá que Deus te abençoe beijo fui